Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Porque comigo tá ótimo, mais do que ótimo, tá maravilhoso, porque choveu! Gente, tá chovendo aqui na nossa cidade, olha que maravilha, já refrescou bastante. Já dá pra ver ali atrás. Graças a Deus, olha as plantinhas já estão ficando verdinhas, olha lá, o pezinho de limão aqui na nossa frente. Tá pingando ainda, não parou a chuva ainda total, mas a temperatura já baixou bastante, né Leandro? Acho que tá uns 19 graus agora. Ai, eu nem sei quantos graus que tá não, eu sei que tá maravilhoso, ai o céu, maravilhoso. Tá tudo nublado ainda, pra chover mais ainda. Eu espero que vocês estejam todos bem, permaneçam bem pra sempre, em nome de Jesus. Né Leandro? É. E o que é que nós temos que dizer logo no começo do vídeo? Deixa o seu like. Deixa o seu like. A gente se inscreve muito, 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 muito nesse canal. Isso, pra nós bater a nossa meta rumo aos mil. É. Nosso um carro. Né Leandro? Aham. Nós temos que chegar logo. Se Deus quiser, nós vamos chegar. Rumar aos mil. Hoje, com esse tempinho chuvoso, vou até passar aqui pra debaixo, porque se tem um mole celular, porque tá pingando. Esse aqui, debaixo que dá, e aqui já não chove mais. Hoje, com esse tempinho maravilhoso, nós vamos estar fazendo um bolo rapidinho. Rapidinho, gasta pouquinho ingrediente, muito prático, e o Alejandro vai estar me ajudando hoje. Né, Alejandro? O que é que eu vou fazer? Uai, você vai filmar? Você vai ser meu tripé? Como é todo dia. Como sempre, até não é ganhar dinheiro pra comprar nosso tripé. Aí, eu... Nossa rig light. Ainda bem que eu não vou mais gravar. É só terminar de pagar o celular, nós compra a nossa rig light. Vai, sim, você vai estar ajudando de outra forma. Não, não. Você vai ficar ali de serviço, não, rapaz. Mas aí, eu vou estar dentro do vídeo, mostrando a cara. Vai, é, aí não vai ser mais os bastidores, a produção, vai ficar bem distante agora. É. Né? Vamos lá fazer nosso bolo, senão passa da hora do nosso lanche. Nós vamos estar precisando, uma colher de pó royal, duas colheres de margarina, ou manteiga, três ovos inteiros, uma xícara de açúcar, duas de farinha de trigo, e uma xícara e meia de leite. O leite tá dali. Pega ele aí, Alejandro, pra mamãe. Vou estar usando esse leite aqui, ó, de caixinha, quase no uso, mas o Alejandro ganhou ele, então nós vamos ter que usar ele de alguma forma. Então, vou estar colocando ele no bolo. Vamos bater tudo e vamos colocar esse bolo pra passar pra nós lanchar, agora que essa chuvinha ainda que vai cair, mas chuva. Vamos estar começando pelos ovos, três ovos inteiros. Vou estar pegando outra caneca pra medir o leite. Tá aqui colocando uma caneca. Essa daqui é a mesma medida de uma xícara. Uma e meia de leite. Uma e meia. A metade de cana. Então, gente, nós temos que usar o leite, não podemos desperdiçar. Aqui, duas colheres de margarina. Eu coloquei ela um pouquinho no micro-ondas pra ficar com temperatura ambiente. Vamos estar batendo todos esses ingredientes aqui, rapidão. E nisso, eu vou estar ligando o forno pra adquirir a temperatura pra colocar pra assar. Vou estar batendo agora. A gente tem, eu vou estar colocando aqui... A gente tem, eu vou estar colocando aqui... e dar uma misturadinha com a colher para não virar aquele poeirão de farinha por cima misturadinha aqui, prática rapidinho porque senão esse aqui levanta tudo agora por último vamos estar colocando o nosso fermento uma tampinha ou uma colher, a mesma medida vamos dar uma misturadinha aqui rapidinho, que já nem precisa mais fica aqui e hoje ela não quer ficar não claro né, o fruto aqui está atrapalhando aí não fica mesmo não dar uma misturadinha aqui rapidinho e vamos estar colocando na forma agora aqui está já a forma já untada, enfriada vou estar colocando aqui a receita do nosso bolo rápido rapidinho nós batemos ele e a chuva agora está caindo ele é bem mais forte e já escureceu ainda não é tarde já está escuro vou estar levando esse bolo lá para o forno o forno já está ligado tem que dar uma fatia isso aí isso aqui dá tem que raspar tudo não é desperdício Deus me livre isso aí está ficando o olho da cara porque o rim já foi e o coração também nossa até o coração o coração é mais caro e o coração já foi também vou arrapar aqui direitinho colocar aqui rumo ao forno o forno já está lá aquecendo a 180 graus e na medida que o bolo entrar para lá já começa a assar nem demora para esquentar vou estar colocando ele lá para assar e volto com vocês para falar a quantidade de tempo que ele demorou para assar já está pronto o nosso bolinho lindo e maravilhoso vou estar colocando ele ali para esse pouquinho esfriar bastante recolhendo bem douradinho por cima bem fofinho ó vou estar partindo ele para ele esfriar mais rápido está soltinho aqui da vasilha acho que eu vou até desenformar ele quieto aqui do pratinho vamos estar virando ele será que dá? eita deu está soltinho ai agora é o forno aqui que está espregando olha aí olha aqui gente maravilhoso ui que tremenda olha aqui mamãe tem que estar linda nossa está bonito hein só que ficou só feio caso esse aqui vamos virar ele vai na imagem que está branquinho mas só que aqui está é de farinha ai gente vou virar ele novamente para colocar ele normal no prato olha que lindo deu só uma queimadinha aqui gente não deu queimadinha não não deu uma queimadinha aqui do lado não deu não não errando tem essa douradinha de massa queimadinha mas que lindo soltinho igual vou estar cortando para não experimentar hoje eu não vou comer gente isso aqui hum tá um cheiro que delícia e eu vou experimentar o meu já pode experimentar olha antes que não quer que ele comeu o que você comeu? o pão dois pão bom que delícia só que tá pronto mas tá bom então pessoal foi mais esse mais um dia a dia com a família nosso bolinho abençoado o Alejandro não quis tá a cabelinha cheia é a carinha dele mas tá aqui agora e ele ataca é tá muito bom muito gostoso super recomendo podem fazer em casa é rapidinho para fazer e para assar demorou 35 minutos eu coloquei no forno a 180 graus não demorou tanto pelo tamanho que ele ficou porque ele ficou enorme desceu para fora da forma ficou soltinho nossa muito fácil de fazer muito gostoso mesmo né aham gostoso? gostoso ele não experimentou? não ainda não o jeito tá gostoso é carinha triste tem uma já tá doendo tá com a ráfia na boca vai passar se Deus quiser né aham super beijo para todos vocês que vocês ficam bem permaneçam bem para sempre não esqueça de deixar o like se inscrever no canal se inscreva no canal não se esqueça do like também é até o nosso próximo vídeo fui